Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso módulo de WhatsApp. Meu nome é Fausto Moreira, eu vou ser seu instrutor, que vou abordar esse tema tão importante nos dias de hoje, na comunicação e no relacionamento entre pessoas, entre marcas. E eu acho que durante essas quatro aulas que compõem esse módulo, nós vamos poder abordar os temas principais e chegar ao final desse curso conhecendo bem mais como utilizar o WhatsApp, essa grande ferramenta de comunicação e relacionamento entre pessoas. A aula inaugural do nosso módulo de WhatsApp é a aula que nós vamos abordar a introdução. Vamos falar um pouco sobre o WhatsApp e do seu criador e conceitos que fizeram ele virar essa grande criatura, esse monstro da comunicação nos dias de hoje. Esse curso, o objetivo desse modo, desse curso, é explicar a origem e o papel do WhatsApp na comunicação do dia a dia, a gente fazer uma análise do cenário recente, especialmente no cenário no ambiente político, eleitoral, orientar como você pode utilizar o WhatsApp Business para fins profissionais, como você, as dicas e estratégias que você pode utilizar no seu dia a dia e como criar uma rede do bem, uma rede orgânica de comunicação que possa espalhar os seus conteúdos de maneira bacana e legal e ainda combater a fake news, que muita gente usa o WhatsApp como ferramenta de viralização de fake news. No final desse curso, a gente espera que você tenha conhecimentos sólidos e dicas, estratégias e ferramentas de como e um modo de como utilizar o WhatsApp para atingir esses objetivos que a gente falou. Vamos começar falando sobre o WhatsApp. O que é o WhatsApp nos dias de hoje, tá pessoal? É um pequeno monstro de 2 bilhões de usuários ativos no mundo diariamente. No Brasil são 130 milhões, então o Brasil é um dos principais países ativos no WhatsApp. O WhatsApp entrou na vida brasileiro, tá presente 93% dos smartphones, 72% dos usuários são fiéis e intensos e 69% falam assim, eu não fico sem o WhatsApp. fizeram uma pesquisa, conta bem interessante, se você tivesse que escolher um único aplicativo para deixar no seu smartphone, qual seria esse aplicativo? O WhatsApp atingiu esse número de 68%. Então assim, é muito interessante esse engajamento das pessoas no WhatsApp nos dias de hoje. Bom, falando do cenário político eleitoral, 79% dos brasileiros se informam pelo WhatsApp, especialmente sobre política e temas relacionados ao governo, a ideologias partidárias, é ali que a comunicação está ocorrendo, o debate está ocorrendo. Vamos falar muito sobre isso durante o curso. E 90% dos políticos e 73% das figuras públicas não sabem muito bem lidar com ele, 90% querem lidar com ele. Então é um ambiente aonde que existe oportunidade para você também poder prestar serviços e orientações e treinamento e capacitação em cima do WhatsApp. Quem usa o WhatsApp? Quando você fala assim, quem usa o Instagram? Aí você vai ter sua resposta. Quem usa o TikTok? Você vai ter sua resposta. Quem usa o Facebook? Você vai ter sua resposta. Tá, quem usa o WhatsApp é todo mundo. Criança, jovem, adulto, todas as regiões, escolaridades, rendas, orientações sexuais, não existe tribalização dentro do WhatsApp. Não existe um nicho que usa o WhatsApp. O WhatsApp todo mundo usa, mas cada um usa da sua maneira e a gente vai explicar como que isso ocorre para você construir uma rede de comunicação. Você tem que prestar muita atenção nisso. Só quem não usa o WhatsApp são aquelas pessoas que não gostam de se comunicar com recursos multimídia. São pessoas que gostam de falar o telefone ou são pessoas que nem o telefone gostam muito de falar, gostam do relacionamento pessoal. Então essas pessoas não entraram no WhatsApp, mas é um público bem pequeno. Vamos lá. Se a gente quer falar um pouco sobre o WhatsApp, a gente tem que falar da história do seu criador. Diferente de todas as outras plataformas que a gente conhece, o criador tem muito do criador na criatura e o criador é Junkcom. É o cara que inventou esse aplicativo que, na verdade, ele não inventou a roda, ele apenas fez uma coisa diferente. E a gente vai explicar quem é esse Junkcom e como ele influenciou no WhatsApp. Junkcom tinha tudo para dar errado. É um cara que nasceu na Ucrânia, nada quanto a Ucrânia, mas não era nenhum polo tecnológico muito forte. Filho de pedreiro com dona de casa, muito pobre. Ucrânia, ele nem água quentinha em casa, só para você ter ideia do nível de restrições financeiras que ele vivia. E aí, aos 16 anos, ele migra para os Estados Unidos e com a mãe. O pai fica na Ucrânia, o pai veio a falecer pouco tempo depois, não chegou a vir para os Estados Unidos. Ele vivia de ajuda de um centro social, a mãe dele cuidava de crianças, ele limpava, era o servente de um supermercado local. Ele começou a estudar sozinho, comprava livros e começava a estudar os livros e depois revendia aquele livro e comprava outro, revendia aquele livro e comprava outro. E nisso ele aprendeu engenharia de sistemas sozinho. Quando aprendeu, ele conseguiu chegar nesse nível, ele entra para a universidade e consegue um emprego na Ernest Young. E ele foi atender uma empresa que estava nascendo, que era o Yahoo. E logo depois o Yahoo gosta tanto dele que chama ele para vir para o Yahoo. Quando ele chega no Yahoo, ele conhece pessoas muito influentes, como o Brian Acton, que foi o co-fundador do WhatsApp, que já eram consolidados no mercado. Ficou lá por nove anos, saiu em 2007, rodou o ano por um ano, volta para os Estados Unidos em 2008, tenta uma vaga no Facebook de emprego e é negado. Não consegue a vaga de emprego no Facebook. Pega 400 mil dólares que ele tinha guardado e cria o WhatsApp em 2009. Bom, quando ele criou o WhatsApp, muita gente falou, você está maluco? Existem, nos Estados Unidos o SMS era baratíssimo, mas no mundo não tinha muito, o SMS era caro. E aí estava surgindo uma guerra de mensageiros no mundo. Mas é um mercado que a gente tem que lembrar que MSN, Mensage, Skype, vários players grandes ocupavam esse mercado. Entraram empresas novas como WeChat, Line, disputando esse mercado também. E ele, duelando contra os gigantes, conseguiu em cinco anos 900 milhões de usuários. Quando ele atingiu essa marca, a genialidade do produto dele era tão grande que o Facebook viu que aquilo ia tomar, ia derrubar boa parte da estratégia do Facebook. Ele foi lá e comprou por 22 bilhões de dólares o WhatsApp. A assinatura dessa venda foi feita nesse mesmo centro social que ele pegava com alimentação. Não teve presença da imprensa. Ele ficou presidindo, foi o CIO do WhatsApp até 2018 e hoje tem 41 anos e uma fortuna estimada em 10,6 bilhões de dólares pela Forbes. O que o John Kohn nos fala? Quais são os conceitos que ele dá de uso do WhatsApp? Para ele o WhatsApp tinha que ser algo simples, muito simples, qualquer um pudesse usar. Por isso o WhatsApp qualquer um usa, idoso usa, criança usa. É muito simples, tem que ser móvel, não focar em dispositivos fixos, somente em mobilidade, smartphones e ter somente o essencial. Não adianta ficar botando um monte de coisa, um monte de funcionalidade. Bom, não pode ter publicidade, não pode viver de publicidade. Ele queria criar um produto que todo mundo que acordasse falasse assim, eu quero abrir o produto que ele criou, entendeu? Esse era o sonho dele, a pessoa acordar e abrir o produto dele. Ele falou, ninguém acorda falando, eu quero ver a publicidade do dia, eu quero saber qual é a boa do dia, qual é a nova publicidade. Ele não queria pedir dados de ninguém, ele só queria um número de telefone para poder ativar a conta. Só isso. Garagia a privacidade das pessoas, das conversas. Isso é muito importante para ele, porque ele, na época, na Ucrânia, ele veio de origem judaica. E a família dele sofreu muitas perseguições invadindo a privacidade deles. Para ele, o canal do WhatsApp, o produto que ele queria criar, é um produto para relacionamento. Ele nunca foi muito fã das redes sociais, como o Facebook, o próprio Instagram. Ele achava um relacionamento muito superficial. E como ele veio de um povoado pequeno, ele não morava no centro de Kiev, ele morava num povoado próximo a Kiev. E aí, ele ali tinha um relacionamento profundo com seus amigos, com as pessoas, com a comunidade. Ele queria levar esse relacionamento profundo para o produto dele. Ou seja, os conceitos que John Conn criou, o WhatsApp, são conceitos contrários ao do Facebook e do Instagram, aonde que tem publicidade, os dados são usados para segmentação de publicidade. Então, esses conceitos se chocavam um pouco. E acho que esse foi um dos grandes pontos que John Conn não permanece no Facebook durante muito tempo. Quais são as dicas dele? Você tem que usar o WhatsApp como um canal muito mais receptivo do que ativo. Ou seja, você se relaciona na tua vida e o WhatsApp você troca. O WhatsApp com pessoas e essas pessoas entram em contato com você. Então, como você tem milhares de pessoas, centenas de pessoas ou dezenas, de acordo com o tamanho da sua rede de relacionamento, essas pessoas vão entrando em contato com você, muito mais do que você entra em contato com elas. E essa é a forma que o WhatsApp deve ser constituído. Você não deve ficar prospectando pelo WhatsApp e nem ser invasivo pelo WhatsApp. Então, panfletar pelo WhatsApp não funciona. E, além disso, é contra as regras do WhatsApp. Você tem que falar com aquelas pessoas que você tem uma relação e você ali mantém a relação pelo WhatsApp. E não ser chato nem invasivo demais. Comunicações personalizadas fazem toda a diferença. Essa dica é muito importante. Eu vou dar um exemplo para vocês do que é comunicação personalizada. No Natal e no Ano Novo vocês recebem muitas mensagens. Mensagens bonitas, cards, vídeos, textos, lindos. Mas, com certeza, a mensagem que mais toca o seu coração, que te dá vontade de responder é aquela que é escrita para você, exclusivamente. Te chama pelo nome, fala para você. Você percebe isso. Que você não está na lista de transmissão. Então, significa que aquilo ali tem um peso muito maior. Conteúdos longos e pesados não se adaptam bem ao WhatsApp, porque as pessoas, elas, é muito conteúdo. Então, se ela vê um textão, ela não lê. Tá? Eu tenho amigos que falam assim, quando sai em filme você me diz? Ou então, vídeos muito pesados, as pessoas não baixam porque ela tem pouco espaço hoje na memória interna do celular. Então, tenta evitar conteúdos longos e pesados. E, pessoal, a dica do fundador principal é relacionamento. Use esse canal como canal de relacionamento, não canal de publicidade e propaganda. Cada pessoa usa o WhatsApp do seu jeito. Entenda o seu público. Essa é a nossa, assim, algo que vocês têm, o conceito que vocês têm encargado dessa aula. Entenda o seu público. Crie conteúdos específicos para o seu público. Faça com que a comunicação se torne próxima, se relacione. Tá bom? Vamos agora para a aula 2. Espero que vocês aproveitem bastante esse curso. Tchau.